Hora de irmos ao vivo para o Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga tem um caso para nos contar. Um homem foi preso, suspeito de dar um milkshake envenenado para a ex-namorada. O Viga vai dar mais detalhes para a gente. Diga lá, Viga. Bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você, para a Lívia, para a nossa vinte espectadora internauta da Jameipa. Mais um caso de absurdo envolvendo violência contra a mulher e mais um caso fatal. E também é um caso que se repete ao longo desses últimos meses. Um homem inconformado com o fim do relacionamento com a ex. Esse homem, David Santana, de 30 anos de idade, foi preso pela polícia do Rio de Janeiro nas últimas horas. O crime contra a ex dele, Vitória Conceição, de 23 anos de idade, aconteceu no município de Maricá, que fica no Grande Rio de Janeiro. Como eu disse, ele estava indignado, inconformado com o fim do relacionamento. Mas nem todos sabiam do fim da relação entre David e Vitória. David acabou convencendo o empresário de contratar a ex-Vitória para prestar serviços de faxina na casa desse empreendedor. E disse que queria fazer uma surpresa para Vitória. Disse a um empresário que os dois ainda estavam juntos e que iria pedi-la em casamento. E que Vitória era apaixonada, quase que viciada em doce. Por isso queria ofertar, oferecer um milkshake. Só que esse milkshake, segundo as investigações da polícia do Rio de Janeiro, estava literalmente envenenado. A suspeita é que ele tem inserido veneno de rato na bebida que foi consumida pela ex. Inclusive, há imagens dela nas redes sociais bebendo esse milkshake envenenado. Ela chegou a ser socorrida, levada para um hospital do Grande Rio, mas, infelizmente, não resistiu a esse ataque bárbaro absurdo promovido pelo ex-companheiro que aparece nas imagens, preso David Santana, de 30 anos de idade. Aproveitando até para quebrar o protocolo, ainda na manhã dessa quarta-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro vai anunciar, inclusive, medidas para fortalecer o combate à violência contra a mulher que, nesse ano de 2024, tem casos bárbaros e absurdos como esse registrado no município de Maricá, meu caro Colombo. É isso aí. Ontem a gente mostrou um levantamento aqui de cada 10 casos de feminicídios. Sete acontecem dentro de casa por assassinos que têm alguma espécie de vínculo ou tiveram alguma espécie de vínculo com a vítima, como, nesse caso, trazido escabroso pelo Viga lá do Rio de Janeiro. Oito...